E a partir de hoje o Jornal da Câmara 1ª edição exibe uma série de reportagens especiais sobre violência doméstica. Nós vamos mostrar as várias formas desse tipo de crime que deixa fortes sequelas físicas e psicológicas nas vítimas. Nossa equipe conversou com especialistas e com mulheres que vivenciaram esta situação. Os depoimentos são impressionantes. É a série Você Não Está Sozinha. Eu vi sobre a ameaça. Às vezes que ele me ligou, ele me ameaçou e disse que ia me escortejar. Um depoimento assustador de quem vive com medo e por conta das ameaças prefere não mostrar o rosto. Segundo ela, teve uma festa de casamento digna de princesa, mas que em pouco tempo o conto de fadas virou filme de terror. Depois da lua de mel, ele me sentou na cama e disse, você é minha propriedade agora e você tem que me obedecer. Ele falava para mim que ia comprar uma boca para mim e que eu ia ter que usar porque eu era propriedade dele e eu tinha que ser submissa. As agressões físicas vieram meses depois. Com cinco meses de casada, começaram as agressões verbais, empurrão, começou a falar alto comigo, se dirigir comigo, me humilhando. Perdoei a primeira vez, ele saiu de casa, foi usar droga e eu perdoei. Após cinco meses, começou tudo de novo, era descontrolado. As agressões eram assim, entre aspas, leves. Empurrão, briscão, puxão de cabelo, jogava as coisas. A violência contra a mulher não escolhe classe social. Está presente em muitos lares. Até agosto deste ano, a Delegacia de Defesa da Mulher já registrou quase 7 mil ocorrências. Um aumento de quase 15% em relação ao mesmo período de 2018, quando foram mais de 5.900 casos. Os índices de feminicídios também assustam. 18. No ano passado, 27 mulheres foram mortas pelos companheiros. A Lei Maria da Penha, sancionada há 13 anos, garante mais rigor na punição para quem agride ou mata mulheres. Todos os crimes que a gente aplique à Lei Maria da Penha, cabe à prisão do agressor. E caso ele não seja preso em flagrante, ele pode responder a um procedimento, é feita uma investigação. Então a gente percebe, sim, uma punição do agressor. A violência física lidera as ocorrências, mas existem outros tipos. Sexual, inclui estupro, obrigar a mulher a se prostituir, forçar o matrimônio ou gravidez e até impedir o uso de métodos contraceptivos ou forçar um aborto. Patrimonial, quando o companheiro quer controlar o dinheiro da vítima ou destrói documentos pessoais. Moral, que inclui exposição da vida íntima e acusação de traição. E violência psicológica. É aquela violência disfarçada dentro de casa, quando está só o casal, quando ninguém vê. É aquele comentário, é aquela palavrinha que desmerece a outra pessoa, que fragiliza a autoestima daquela mulher. Uma pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal do Ceará, em parceria com o Instituto Maria da Penha, sobre as condições socioeconômicas e violência doméstica na região Nordeste, traz dados preocupantes. De 30 a 35% das mulheres nordestinas, entre 15 e 50 anos de idade, já sofreram algum tipo de violência doméstica, pelo menos uma vez na vida. Estabelecemos um ranking por estados. Infelizmente, o estado do Ceará é o estado que está no topo do ranking em termos de prevalência de violência doméstica, segura de Pernambuco e Bahia. Quando uma mulher é agredida, ela costuma faltar ao trabalho com maior frequência. Outro dado alarmante revelado pela pesquisa é que somente com essas ausências, o impacto econômico que a violência doméstica gera é gigantesco. Bater em mulher, nós calculamos aqui só com absenteísmo, ou seja, ela faltar ao trabalho, porque não tem condições de trabalhar por causa da violência, está custando ao nosso país cerca de um bilhão de reais por ano. Então, isso é um dado alarmante, é um dado novo, mas tão importante como isso, é um dado cientificamente comprovado. Ou seja, com isso você pode realmente levar as autoridades, aos gestores públicos e mostrar, e dizer, veja, bater em mulher está custando muito caro a economia brasileira. Perde o país, perde a mulher, perde toda a família. 80% dos casos em que os filhos presenciam, principalmente homens, presenciam em um ambiente de violência, eles replicam contra a mãe e contra seus futuros relacionamentos. É uma sequela social, a violência doméstica familiar, não está só, ela é perpassa de geração em geração. Para não ser assassinada pelo marido, essa mulher que mostramos no início da reportagem saiu de casa, denunciou e hoje tem uma medida protetiva. O ex-companheiro é proibido de chegar perto dela. Ela conta que não foi fácil tomar essa decisão e que o apoio da família foi fundamental. Quando a minha mãe disse, minha filha, eu estou com você, você não vai ficar assim, não se preocupe, isso não é o fim da sua vida. A mamãe não aceita que ninguém maltrate você, que você é minha princesa. São palavras que eu não escutava mais. As estatísticas dos órgãos de segurança apontam que com a denúncia e a quebra do vínculo com o agressor, as chances de uma mulher ser vítima de feminicídio diminuem. A denúncia pode ser feita por qualquer pessoa, vítima, família, vizinhos e é anônima. O silêncio é cúmplice da violência. Todos os assassinatos que nós temos, de pesquisa que nós realizamos, as mulheres que morreram eram porque elas toleraram, toleraram demasiado. Então ela caminha para a morte. Então se a mulher tem um atrito e se aquele marido ameaça, ela imediatamente tem que comunicar à polícia. Agora a gente continua a série Você Não Está Sozinha, de denúncia e combate à violência doméstica. Na segunda reportagem especial você vai ver os motivos que aprisionam as vítimas aos agressores e que precisam ser liberados para proteger o bem maior que nós temos, que é a vida. Dependência financeira, emocional, medo. Motivos que fazem com que muitas mulheres se submetam a uma vida de violência. Depois de 11 anos de casada, Lívia criou coragem para por fim em um relacionamento abusivo. Quando eu saí de casa ele quebrou meu celular e me jogou no chão. Foi quando eu vim fazer o BO, que já estava tentando me separar já há alguns meses, já não estava mais dando certo. E ele não saía de casa, dizia que não ia embora. E até que ele saiu. Na decisão de Lívia, a Casa da Mulher Brasileira foi peça fundamental. O equipamento, localizado em Fortaleza, funciona 24 horas e reúne uma rede de enfrentamento e apoio à mulher vítima de violência doméstica. Aqui ela encontra uma delegacia especializada, que costuma ser a porta de entrada. Ministério Público, Juizado, Atendimento Psicossocial e a Defensoria Pública. Todos esses órgãos funcionam interligados em parceria, fazendo com que a via cruz da mulher, quando ela saia de casa para fazer uma denúncia, às vezes demorava um dia inteiro para que realmente fosse materializado, realizado o BO, o atendimento e o encaminhamento. Então, essa questão da via cruz, ela se extingue. A violência doméstica, ela é algo histórico. E os homens agressores, eu diria assim, sem medo de errar, que 60% pratica violência doméstica sem ter a consciência. Que não é só a violência física, mas a violência moral, a violência psicológica, aquele comportamento machista que abala a autoestima da mulher. Muitas vezes ele é praticado sem ter a consciência de que está praticando uma violência doméstica. Muitas vítimas chegam com problemas emocionais e passam a ser acompanhadas por uma equipe multidisciplinar do Centro de Referência. Elas fazem terapia com psicólogos e assistentes sociais. Desde que iniciou os atendimentos, em junho de 2018 até agosto deste ano, mais de 27 mil mulheres foram atendidas na casa. 30% tem entre 25 e 34 anos. A grande maioria é oficialmente solteira, mora na Regional 5, se considera parda e tem o ensino médio completo. A mulher ameaçada, com risco iminente de ser morta e que não tem para onde ir, é encaminhada para uma casa-abrigo. O Ceará tem duas, mantidas pela Prefeitura de Fortaleza e pelo Governo do Estado. Por uma medida de segurança, os endereços não são divulgados. Esses equipamentos, além das mulheres, acolhem também os filhos das vítimas. Lá ela pode permanecer até o momento em que ela tenha como sair, porque a gente não quer segregar nenhuma mulher e nem a sua família. Ela só tem que encontrar um porto seguro para que ela possa, a partir daí, tomar conta da sua própria vida. Na casa da mulher, as vítimas também encontram assistência jurídica, através do núcleo de enfrentamento à violência contra a mulher da Defensoria Pública. São três defensores que fazem pedidos e acompanhamento de medidas protetivas, divórcio, pensão alimentícia, guarda dos filhos, partilha de bens e encaminhamento para a rede de proteção. Aqui, diariamente, a gente presta orientações jurídicas, ingressa com ações judiciais que elas precisem. Além de um trabalho extrajudicial que a gente faz, de orientação, através de palestras, de cartilhas, de educação mesmo em direitos, para que essas mulheres possam ter conhecimento se elas estão sendo vítimas de violência e se elas saberem aonde buscar ajuda, aonde denunciar, empoderar mesmo essas mulheres. A supervisora do NUDEM explica que a atuação extrajudicial ajuda a garantir que a mulher não seja revitimizada. A exemplo de uma vítima que veio aqui, ela trabalhava em uma grande empresa e ela estava se separando, vítima de violência doméstica. E ela, na ocasião, ela nos relatou que ela já estava sabendo que estava com o aviso prévio dela. Estava muito triste porque, além de tudo, ela ia perder o emprego, ou seja, ela ia ser revitimizada. Então, a Defensoria Pública entrou em contato com o RH dessa empresa, claro que com a autorização dela, expôs a situação da violência que ela estava vivenciando. A empresa nem sabia disso. E aí, por conta dessa violência toda, ela, claro, estava com a produtividade baixa, não estava rendendo a mesma coisa, estava faltando. E aí a empresa ficou sabendo disso e, além de mantê-la no cargo, ainda fez o que ela mais queria, que era ficar longe daqui, ficar longe do agressor dela. Depois de passar por todos os atendimentos da casa, a vítima é encaminhada ao setor de autonomia econômica, que é conhecida como a porta de saída da casa da mulher. Nesse setor, ela encontra qualificação profissional através de vários cursos. Neste momento, está sendo realizado o curso de manicure. Hoje, 25 mulheres que sofreram algum tipo de violência doméstica buscam aqui uma autonomia financeira. Na casa, também é possível fazer cursos de gastronomia, informática, camareira e línguas. Através de uma parceria com o Sim de Ônibus, muitas recebem até as passagens. Entre as alunas está Lívia, mãe de quatro filhos, sem emprego, sem experiência profissional, já que era proibida de trabalhar. Aqui, encontrou apoio, oportunidade de recomeçar e faz planos para o futuro. Quero me profissionalizar, fazer os cursos da casa. Vou terminar agora, quando terminar o de manicure e pedicure, eu vou fazer design de sobrancelha, vou fazer depilação, maquiagem. E a minha ideia de futuro é, daqui a dois anos, no máximo três, eu já conseguir ter o meu próprio negócio. Você não está sozinha. A necessidade das vítimas de violência doméstica superarem os traumas físicos e psicológicos e reencontrarem os sonhos. Nós vamos contar as histórias de mulheres que sofreram agressões físicas e psicológicas, que conseguiram sair da situação de violência e, agora, elas ajudam a outras mulheres a deixarem para trás este lado escuro de suas vidas. Quem vê esta mulher bonita, sorridente, cheia de vida, nem imagina o sofrimento que ela passou com o ex-marido. O casamento durou seis anos. Segundo Lara, uma relação extremamente possessiva, marcada pelo ciúme, por violências psicológicas e constantes agressões físicas. Na última briga, a jornalista foi parar no hospital. As fotos mostram o resultado da violência. O caso chamou a atenção dos vizinhos, que registraram, em áudio, parte da discussão. Ele batia muito na minha cabeça e eu não estava perdendo a lucidez. E eu achava que se eu apagasse, ele ia matar. Sofrer violência de quem deveria amar, cuidar, proteger, deixa grandes sequelas. Quem já passou por isso diz que ter uma rede de apoio, fazer uma terapia e, principalmente, a ajuda da família são peças fundamentais para ajudar a superar os traumas deixados pela violência. Se a gente não tiver uma rede de apoio que se forme espontaneamente pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, a gente tem que buscar. Não dá sozinha. Não dá sozinha. Depois de passar 26 anos casada, sofrendo vários tipos de violência, Luciene está reconstruindo a vida. Há um ano e meio, saiu de casa, passou a fazer atividades que antes eram proibidas, como uma simples caminhada. E hoje, se orgulha em dizer que, aos 49 anos, encontrou a tal felicidade. Hoje, eu tenho qualidade de vida, porque hoje eu tenho minhas amizades. Minhas amizades andam na minha casa, minhas amigas. Eu tenho paz e tranquilidade de ler um livro, que até então eu não lia, só tinha o direito de trabalhar. Eu vou num shopping, eu vou num parque, eu vou na casa dos meus familiares. Por meio da arte, este grupo de teatro tem como missão empoderar a mulher que sofre violência doméstica. As atrizes ensaiam uma peça que retrata a vida de uma mulher chamada Helena, que acredita ter encontrado amor quando, na verdade, vive um relacionamento abusivo e violento. Ela disse que foi atropelada por bicicleta enquanto voltava da padaria. Como objetivo principal, eu sempre penso nesse lugar em que a gente chega na mulher para dizer para ela que aquilo que ela está passando dentro de casa ou dentro da relação não é normal. Ela precisa se aparar de informações para que ela possa, a partir dessas informações, se empoderar. Ao todo, são sete integrantes. Algumas já sentiram na pele o que é ter um relacionamento abusivo ou cresceram em lares marcados pela violência. O pai era alcoólatra e ele batia na gente, tanto em mim como no meu irmão, como na minha mãe com muita frequência. E eu acho que isso reverberou muito nos meus trabalhos artísticos. Mariana já teve um namorado que não aceitou o fim do relacionamento e partiu para agressão. Hoje, a jovem atua alertando outras mulheres sobre o perigo de viver uma relação abusiva, violenta e sem amor. A gente tem que ter amor próprio, sabe? E tem que saber até que ponto a gente está sendo amada e até que ponto a gente está sendo abusada. Como eu sou professora, eu sempre alerto as minhas alunas, se elas estão passando por essa situação. Dentro de sala de aula, eu observo muito cada uma, né? Consigo ter um olhar mais sensível sobre o que pelo menos aquelas crianças, aquelas meninas podem estar passando. Mas o que leva um homem que é fisicamente mais forte a agredir uma mulher? Para os especialistas, a violência doméstica está diretamente relacionada à cultura do machismo. O homem, desde um rapazinho, desde novo, ele acha que se ele tem uma namoradinha, que a namorada pertence a ele. Essa questão do pertencimento como propriedade. Esse professor que estuda o problema diz que é preciso investir em uma política de prevenção, educativa e também voltada para o agressor. Mas, na verdade, a gente esquece que para ocorrer um episódio de violência, tem que ter uma vítima e um perpetrador. Então, eu ficaria muito feliz se essa nova visão, e é isso que a gente está puxando aqui na Universidade Federal do Ceará, junto com o Instituto Maria da Penha, é que o perpetrador tem que estar no centro da política também. Pensando nisso, o Ministério Público deu início ao projeto Dialogando com as Empresas, Prevenção da Violência Doméstica contra a Mulher. A iniciativa é realizada pelo Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher. Por meio de palestras, especialistas visitam empresas para conversar com funcionários sobre violência doméstica, punição e impactos. Os homens que respondem o processo, que preenchem certos requisitos, são encaminhados para que eles participem de grupos reflexivos, nos quais eles vão tomar consciência do que é realmente a violência doméstica, e quais as consequências, e como se deve trabalhar e reconstruir mentalidades e crenças. Quem foi vítima de violência sabe que recomeçar não é fácil, mas também sabe que não é impossível. A Lara, por exemplo, se separou do agressor, terminou a faculdade, arranjou um novo emprego e quase três anos depois da decepção, voltou a acreditar no amor. Aconteceu da forma mais inesperada que eu não podia imaginar. Eu nem esperava que eu fosse me sentir exatamente dessa forma, assim, aquela coisa meio adolescente. E eu acho que isso foi um salto. Melhorou, assim, algumas correntes que eu vinha arrastando e não vinha conseguindo melhorar. Quando rolou isso, foi como se eu tivesse conseguido encerrar esse ciclo. Lembram desta moça que mostramos na primeira reportagem da série? Ela ainda não superou tudo, mas acredita em dias melhores, faz lindos planos para o futuro e, aos poucos, entende que não está sozinha. Eu pretendo fazer uma faculdade. Enquanto isso, eu estou fazendo cursos. Em todo esse tempo, eu consegui concluir dois cursos, né? Aprender de farmácia, de antipredial. Agora eu estou fazendo de manicure na Casa da Mãe Brasileira. Estou fazendo um curso de mecânica também, que eu gosto. Voltei a praticar jiu-jitsu, né? Porque eu sou praticante. Comecei a competir, que são coisas que eu gosto de fazer. E ter uma família feliz.